E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e no vídeo de hoje vocês acompanham o desenho de uma fanart do Rabugento, o Cão Detetive. Rabugento, o Cão Detetive é um desenho com produção Hanna-Barbera e estreou em 1976 com 16 episódios. Conta a história de Rabugento, um cachorro detetive que irrita os bandidos com suas aparições surpresas e ironia extrema. Famoso por sua risada e por resmungar o tempo todo, Rabugento ainda conta com seu carro que é uma lata velha que anda com muita dificuldade. É fácil confundir ele com Muttley, capanga de Dick e Vigarista, pois seus traços são muito parecidos e sua risada também. Porém os dois personagens são bem distintos. Você pode conferir uma fanart do Muttley clicando aqui no card. Uma curiosidade legal é que tanto Rabugento quanto Muttley foram inspirados no ator Peter Falk, porém interpretando personagens diferentes. No desenho Ho-Ho Olímpicos, Rabugento apareceu como capitão do grupo de Rabugentos, junto de seu mestre Barão Negro, personagem que lembra muito Dick e Vigarista. Dick e Vigarista, assim como Muttley, já apareceu aqui no canal e você pode conferir aqui no card. Algumas histórias dizem que Rabugento foi criado porque Muttley era o personagem que eles gostariam de usar, mas ele já havia aparecido como vilão, então eles criaram um novo personagem fazendo algumas alterações, colocando uma roupa de detetive e fazendo ele ser orientado para o bem. Além de uma pequena alteração no nome, já que no original o Rabugento se chama Mumbley, muito parecido com Muttley. Nesse desenho eu utilizei lapiseira comum para o desenho, nanquim para finalizar e aquarela para colorir. Bom, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, já deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos lançamentos. E deixe o seu comentário com qual personagem você gostaria de ver sendo feito aqui. Aqui vão mais alguns vídeos que você pode conferir no canal. Valeu pessoal e até a próxima!